Chegando aqui nos Mores de Embé, bem lá distante, se vê pescador com um peixe e temos dois, três, sete pescadores tarrafiadores por aqui. O sol até que tenta, só que com tanta nuvem não vai durar, não tarda, vamos ter de novo alguma garoa ou mesmo chuva para nos acompanhar, o que tem sido uma constante nos últimos dias. É Embé, litoral gaúcho. Aí também saiu um peixinho, só que é miúdo, não sei se o pescador já largou na água, tem dois na verdade. O outro sai e parece roubá-lo. Olha quem está aí, está tão escondido que eu demorei para saber quem era. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, como é que você vai estar? Eu também, prazer em vê-lo por aqui pescando. Chegou um robalo aí? Olha que bom que tem, né? Viu uma tainha bonita? Ah, saíram? Tu pegou? Então ele está informando que saíram duas tainhas. Daqui a pouco... Ah, eu ia dizer daqui a pouco eu vejo onde uma delas está aqui, ó. Mais de uma, inclusive. Creio que são, então, as duas às quais ele se refere e talvez mais algum outro peixe aí dentro. Bueno? É isso aí, vamos acompanhar as pescarias. Vai que hoje tenhamos uma mistura boa de peixes. Por enquanto, não vi botos. Ao menos neste pesqueiro. É. O pessoal aqui vai tentando. Agora vejo o boto. Oba! Isso aumenta as possibilidades. O que aparece na minha frente são os moles. Eu meio protegida, meio escondida. Temos frio, pelo menos não temos garoa. E o vento, apesar de ser do oeste, aquele famoso minuano, não sopra de forma insuportável. Está tolerável nesta manhã. Lá adiante, sai outro robalo. Foi desmalhado pelo pescador que estava na areia. Provavelmente, quem pegou não quis. E, então, ele cedeu. Eu falei que o vento estava tolerável. Já muda. E o ambiente fica geladíssimo. Eita, inverno judiado esse. Pois é. Por enquanto, não pude ter a oportunidade de filmar tainha saindo. Só aquelas pegas. Deixa eu ir lá. O Chiquinho está mexendo na sacola. Obrigada, Chiquinho. Ele está levantando a sacola que eu pedi. Aí, então, nós temos robalos, uma tainha grande. E quem pegou foi o pescador Regis. É o segundo aí dentro d'água. Vamos ver se o boto que está passando mostra algum peixe. Por enquanto, a procura. E lá vai sair um robalo. Talvez o pescador nem queira. Arremesso. O pescador de Japona Azul desmalha o robalo. Sim, vai trazer para a areia. Alguns estão fora d'água. É a ausência de peixes. Olha, o boto, pelo jeito, já mudou de pesqueiro. Não se vê nada. Aquele começo de nuvemzinha que a gente tinha com um pouco de sol deu lugar ao cinza. O pescador desmalha o robalo e vai dar para seu ego, eu acho. Pessoal, não gosta muito de robalo por aqui. Quero as tainhas. Vamos ver aqui o balde do seu Egon como está. Tem robalo e uma tainha grande. É um robalo flecha. Vou soltar. Solta ela a pedideira. Mostra aí para nós, bom dia. Vou soltar a flecha, ele vai largar. Bateu o flecha. Roubala o flecha aqui, garota. Larga aí. Só que pequeno. É pequeno, é? Só larga. Não, meu, se pota a porta passar no lixo. Larga isso aí, Egon. Não é de cadernão, é? Onde é o teu? Ô, tu quer crescer, tu? Quer crescer? Não sei. Eles estão aqui numa dúvida do que fazer com o robalo flecha. Porque esses outros todos são os pebas. Vai, vai flechar lá. E aí, seu ego, o que o senhor vai fazer com o flecha? Ele vai soltar ele. Vai levar para comer. Vai levar para comer. Olha. Sabe aquele robalo flecha? O Chiquinho está levando para o mar. Lógico, porque nós sabemos que quando chega a época certa, eles podem dar até mais de 10 quilos. Coisa que eu já filmei por aqui. Por aqui ou lá na ponte. Então, depois de muita brincadeira, o flechinha, volta a água. Foi. Isso, segue teu caminho. Vai aí para o oceano Atlântico crescer. Uma esperança aí, ó. Tem luz lá no horizonte. Mas é pouca para o cinza ao redor. Vamos saber se a puxada vai ter conteúdo. Viboto chegando. Se vai dar sinal. Ah, isso já é outra história. Donadinho. Onde você está? É aquele sinal que a gente precisa por aqui para que as tainhas saiam. Mistério. Mistério. Ah, está bem cá à direita no canal. Sem possibilidade de trazer um peixinho aqui para a beirada, boto. Mas isto é judiado para um frio desse inverno rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Os farrafiadores são, como sempre, persistentes. O fato é que hoje os peixes estão ralos. A prova são, inclusive, os coqueadores sentados aí, só observando. Puxadas saem vazias. Puxadas saem vazias. Os pescadores se espalharam e alguns permanecem na areia. Temos um boto que vem até aqui nesse pesqueiro, aí ele direciona para o rio, depois ele retorna. Porém, não deve estar encontrando comida para si. Imagina que sobe alguma coisa cá para os pescadores. E o frio se intensifica. Como não vamos ter a companhia do sol, será outro dia gelado. Nem os robalos, que costumam agora direcionar para o mar, estão saindo nas tarrafas. Oba! Finalmente eu vou ver aquilo que a gente fica horas esperando por aqui. É uma puxada do Regis. Eita que ela vem na lenta! Porque... Ah, eu acho que uma das tainhas pulou. Aqui ele tem na mão. É, pulou. Tanto é que o outro tarrafiador vai tentar resgatá-la. Bem que vem! A tarrafa chega! Que bonita! Itaú! Eita! Dontanel! Eita! Ah, dona Nehe! Regis! Bateu! Bateu! Foi muito tempo para chegar aqui, hein! ígena! Que benção! Olha só aqui! Essa foi a tarrafada do dia. Que capricho! Olha só, vai virar a atração aqui da Praia dos Moles. E não é para menos. Foi o capricho Aquela tarrafada de fundamento E agora tem Boto mostrando de biquinho Com o tempo parece que é assim A qualquer momento Trazendo garoa gelada Opa, até pescador Luciano corre Ele que tem um peixe no colete Boto por ali Essa tarrafa sai sem nada Mas temos possibilidades Olha o Chiquinho correndo Ele que tinha dito que Estaria saindo do pesqueiro Mudou de ideia Principalmente porque tem dois Convites interessantes O primeiro se refere aos peixes Pegos a pouquinho E o outro O Boto Que finalmente Parece que vai deixar Umas tainhas por aqui Isso vamos arremeter Vamos arremessar Momentos Importantes na pesca de tarrafa E deixou ver o que o Regis está fazendo Acho que já ensacolou as tainhas Já botaste na sacola? Não, está ali ainda Ah, está ali Olha cá A atração do dia na pesca Ele que já tinha algumas na sacola Aí algumas não Uma tainha na verdade E os outros são roubalos pevas Agora Traz o brilho da pesca aqui para a praia Pois é E aquele movimento com o Boto Não se traduziu em tainhas Tanto é que os pescadores rapidamente correram O Boto está um pouco à frente Quem sabe ele ainda cerca Boto por aqui Tem peixe que eu vi Vamos saber se vai sobrar para o tarrafiador Por enquanto aqui ninguém jogou O pessoal que está jogando desse lado Por enquanto Não tem tido sucesso O Boto se afastou um pouco Aliás, são dois Boto Chances de uma cercada por aqui Vem Boto Vem mostrar Onde estão as tainhas Todos por uma oportunidade Alguma dessas marolas Há de trazer mais tainhas Para os pescadores Que torcida que eu estou Ah, o Boto se afastou Jú de ação Bem ali está o Boto Ele dá uma retirada Porém retorna Só que as tarrafas saem vazias É, notem que ele tenta cercar as tainhas Porém essas estão rápidas Eu só pela hora de uma boa tarrafada Quando eu falo boa tarrafada Estão me referindo não Ao arremesso Que aqui só tem confirmados É, ao conteúdo Que aí vai dar sorte Bom, ao menos Tivemos uma saída de fundamento Considerando os registros que eu tenho feito Nesses dias de poucos peixes Um ou outro pescador é que se torna o premiado das pescarias E para fechar esse vídeo Vamos então mostrar novamente As bonitas tainhas que o Regis pegou E que eu tive a oportunidade de filmar Enquanto isso, os pescadores insistem Claro que ainda deverão sair outras Porém é hora de eu me recolher Fascinada como sempre Por estes momentos Os tesouros A valiosa oportunidade que a gente tem E que a gente tem que ver